Você cortou o barato do meu amor Você mentiu, iludiu e me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Ah, eu vou embora Agora eu entrego os meus pontos e vou dizer porquê Você é mulher e é bonita, eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade, minha senhora Ah, eu vou embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou embora Adeus, amor Eu vou partir Ah, eu vou embora Você cortou o barato do meu amor Você mentiu, iludiu e me deixou por fora Você é culpada do meu samba entristecer Eu não posso esquecer Ah, eu vou embora Ah, eu vou embora Agora eu entrego os meus pontos e vou dizer porquê Você é mulher e é bonita Eu não posso esquecer Você vai ficar na saudade, minha senhora Você vai ficar na saudade, minha senhora Ah, eu vou partir Ah, eu vou embora Agora eu vou embora Adeus, adeus, amor Eu vou partir Adeus, adeus, amor Agora eu vou partir Ah, 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 eu vou partir